Olá, tudo bem com você? Hoje vamos analisar o capítulo 21 do livro de Números e o verso 4 diz que o povo se tornou impaciente pelo caminho. Em nossa jornada para o céu precisamos ter perseverança e paciência, falta pouco. Verso 5, o povo estava tão cego que chegou a ter saudades da escravidão e chamou o maná de comida miserável. Quando está longe de Deus, a pessoa considera a reforma de vida um fardo insuportável. A comida é insuportável, tudo o que Deus pede acaba sendo difícil, mas quando se converte, quando aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, ela percebe que tudo o que Deus pede é o melhor para a vida dela e ela considera uma alegria servir a Deus e fazer a vontade dele. Verso 6, sem a proteção de Deus as serpentes atacaram. Quando escolhe viver sem Deus, a pessoa deve entender que dali por diante é tudo por conta e risco dela. 7, não espere a aflição para reconhecer a soberania de Deus em sua vida. Verso 8, para obter a cura, o envenenado picado pela serpente precisava olhar para a serpente de bronze. Para obter perdão, precisamos olhar para Jesus. Aquilo era um teste de fé, na verdade, não idolatria. Lá na frente, nós veremos que quando o povo começa a adorar aquela serpente, então Moisés a destrói. Verso 8, a cura e o perdão dependem de algo tão simples que muitos duvidam de sua eficácia. Acabarão morrendo no deserto. Basta olhar para Cristo e Jesus mesmo disse que seria levantado na cruz como a serpente de bronze foi levantada no deserto para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Isso está em João capítulo 3, versos 14 e 15. E há pessoas que acham que isso é tão simples que não pode ser verdade e deixam de olhar para Jesus. Esperam talvez alguma solução mais elaborada, querem fazer o seu esforço pessoal para ser salvos. Lá, no deserto, o israelita precisava simplesmente olhar para a serpente. Se ele pensasse que aquilo era insuficiente, infelizmente morreria. Dos versos 21 ao 35, ali nós vemos o relato de que os reis Seom e Og negaram passagem pacífica a Israel por suas terras. A vitória dos israelitas sobre esses reis os animou e deixou claro, mais uma vez, que Deus estava com eles. Verso 34 diz, não tenha medo dele. O que tem trazido medo ao seu coração? Entregue esse problema ao Senhor e confie nele. Você também terá vitória. Eu sou o pastor Michelson Borges. Desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus.